MÚSICA Já há quem considera Março o Natal da Primavera. É um mês com bastantes novidades de qualidade e a primeira grande remessa de grandes jogos do ano. E este ano não é exceção com Neo 2, Animal Crossing e You're in the Wheel of Whispers a liderar um bom mês de novidades. Ora fiquem com os meus favoritos. A Nintendo tomou gosto e está a trazer diversos títulos da série Pokémon para a Switch, sejam spin-offs, títulos originais da série ou simplesmente adaptações. É o caso desta adaptação de Mystery Dungeon que foi lançada na DS em 2005. Há algumas novidades técnicas, como o sistema de autosave e mega evoluções, mas no geral é o mesmo jogo. O jogador controla um treinador que foi transformado em Pokémon e terá de explorar grutas à procura de ouros. A sequela de Orion do Blind Forest promete ser três vezes maior que o excelente primeiro título. Trata-se de um jogo de plataformas ao estilo Metroidvania em que temos de conduzir o simpático Ori por diversos desafios, procurando evoluí-lo para desbloquear novas habilidades e assim ultrapassar obstáculos previamente bloqueados. Considerando a arte e melodias do primeiro jogo, estamos perante um dos mais belos jogos dos últimos tempos. E por aqui, um dos mais antecipados deste início do ano. Miho é considerado um dos melhores clones de Dark Souls, aqueles que mais se aproxima das jogabilidades afiante, confronto com diversos boss e inimigos em geral, mas com uma história interessante, no qual este segundo jogo funciona como uma percuela. Este RPG de ação mantém as principais mecânicas do primeiro jogo, tais como o dar de essence em tempo real para diferentes habilidades e um leque de armas poderosas, além da habilidade de conjurar dois fantasmas controlados pela inteligência artificial para ajudar o jogador. e isso permite que haja um modo cooperativo para três jogadores. Animal Crossing New Horizons é um dos jogos mais tranquilos que poderão jogar, ou melhor, viver, num mundo repleto de animais, com as suas profissões e atividades que o jogador tem de conviver. Pescar, apanhar frutas, construir e mobilar casas ou algumas das atividades possíveis. O jogo utiliza o rojo interno da consola para simular as horas do dia e estações do ano, com atividades e recompensas a condizer. Nesta nova aventura, o jogador aterra numa ilha deserta sem nada a acontecer. Claro, é Animal Crossing, mas com o tempo terão de recolher matérias-primas para produzir ferramentas e construir coisas giras. O reboot da série DOOM O reboot da série DOOM DOOM, lançado em 2016, foi muito bem recebido, revelando-se um dos mais poderosos FPS dos últimos anos. DOOM Eternal é uma sequela, ou se quiserem, é o quinto da série. E como é de esperar, os jogadores vão se assassinar demónios marcianos, utilizando um vasto arsenal, destacando-se a Super Shotgun, agora equipada com um gancho que permite saltar para um inimigo. Há também novos movimentos, tais como tropar paredes, fazer dash e utilizar barras horizontais para nos pendurarmos e saltar para cima dos inimigos. Este é outro lance que Gabe Noel reservou para os fãs da série Half-Life, que há mais de 15 anos esperam pela continuidade da história, e do que é que aconteceu a Alex no final do episódio 2 da Orange Box. Pois bem, além do novo jogo ser uma percuela, portanto, nada de respostas, este destina-se exclusivo para quem tiver um sistema de realidade virtual para PC. Portanto, em menos que lancem para a PSVR, podem fazer bom proveito. Você pode. Você pode vencer. Por favor. Oh, Deus. Eles têm um pai. Eles vão descobrir o que ele sabe, e depois eles vão matá-lo. Tudo isso é meu telefone. Eu nunca lhe disse. Eu não poderia. Estou muito desculpa, bebê. Você não vai salvar ele. A Alex Bands alone não pode prevenção do seu peito. Cláudas as suas orelas, honey! A Ninja Theory é especialista em jogos de combate e decidiu arriscar na produção de um título online por equipas. Basicamente trata-se de uma espécie de Overwatch, mas muito mais focada em combate numa fórmula testada com sucesso. Mas pela beta, cujas impressões podem ver aqui no canal, o jogo é divertido, tático e com personagens muito interessantes. One Piece Pirate Warriors 4 é baseado no universo de anime a One Piece e o elástico Monkey D. Love está de regresso com cerca de 40 personagens para controlar. Se os jogaram os anteriores títulos da série, a fórmula mantém-se inalturada. Há, no entanto, um novo modo chamado Titan Mode com uma jogabilidade mais estratégica, onde o estúdio aproveitou também para introduzir novos elementos narrativos originais. Há ainda quatro novos modos multijogador. Jogar ou assistir, pois The Complex é mais um filme interativo, com oito finais diferentes, mediante as escolhas do jogador. A história tem lugar depois de um ataque biológico a Londres, sendo o protagonista um nanocientista, o Dr. Amy Tennant. Há uma ênfase nas relações entre os personagens, de forma a talhar as decisões impostas, de terem em consideração que esta experiência foi desenhada com os streamers de anime. Por isso, será possível colocar a pausa e deixar a audiência escolher algumas das decisões. Rita Miquinhas, este é para ti. Help! Me! Time is running out! Existem muitas outras novidades a serem lançadas em março. Estas foi aquelas que eu escolhi. Não se esqueçam de dizer nos comentários quais os jogos gostariam de ver aqui no canal, quais aqueles que vão jogar. E não se esqueçam de deixem um like para ajudar este vídeo. Obrigado por assistirem e veemos no próximo vídeo. Um grande abraço. O que é isso?